Fala galera, eu sou a Cristiane Serra e esse é o seu podcast Startup Live. E estreando em 2024, aqui comigo é a Daniela Frohner. Dani, bem-vinda de volta. Muito obrigada, Cris, mas eu tenho uma informação para te dar que não é a minha estreia. É verdade. Eu gravei esses dias com o Lucas. É verdade. Estreando comigo, então. Pronto. Isso, contigo é a primeira vez. É verdade, eu tinha me esquecido. São tantos episódios, né Dani, que a gente acaba se esquecendo. É verdade. E hoje, a gente vai falar de um tema que tem tudo a ver com o início de ano, né? Que muita gente se propõe a fazer mudanças. Então, a gente vai falar sobre como fazer essa transição do mercado tradicional para o mercado tech. E Dani, conta para a gente quem está aqui conosco hoje, quem é o nosso convidado. Ele que tem uma larga experiência no mercado de tecnologia e vai nos ajudar a entender como fazer essa transição. Bom, Cris, hoje a gente tem o prazer de receber aqui o Francisco Simão, que é o Country Manager da Clara no Brasil. Bem-vindo, Francisco. Muito obrigado, Cristiane e Daniela, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. É um privilégio poder contar um pouco da minha jornada e, quem sabe, contribuir para a experiência de vida de alguém. E, Francisco, antes de a gente começar a falar sobre a tua experiência no mercado tech, conta para a gente um pouco como era antes de você ingressar no ecossistema de tecnologia e inovação. Bom, um pouquinho antes, eu acho, porque o meu sotaque me entrega. Então, eu preciso contar que a primeira grande mudança na minha vida foi mudar de país. Eu sou argentino, moro no Brasil há quase um pouquinho mais de 25 anos. Eu tenho o privilégio de coração de me chamar, que eu sou o argentino mais brasileiro que existe. Toda a minha vida corporativa, minha vida profissional foi feita aqui no Brasil. Já casei com brasileira, já tenho filhos brasileiros. Meu passaporte continua sendo argentino apenas, mas toda a minha vida profissional foi feita aqui. Então, a primeira grande mudança foi mudar de país. Eu fiz minha carreira aqui. E, de fato, eu tenho muitos anos de trabalho no que a gente chama, talvez, hoje, de empresas tradicionais. Grandes corporações, enterprises, como a Sony, como a Microsoft, como a Whirlpool. E, depois, tive o privilégio de poder passar para esse mundo mais de empreendedorismo, de startup. Talvez com um ponto de transição aí um pouco mais claro, porque os anos nos quais eu estive na Microsoft foram, talvez, os anos de maior transformação da própria Microsoft. Foi a mudança do CEO do Steve Ballmer para o Satya Nadella, que é o CEO atual, é o terceiro CEO, né? Bill Gates, Steve Ballmer e Satya Nadella. E foi o Satya Nadella que, de fato, começou a falar de transformação digital. Hoje está muito trilhado, todo mundo fala. Mas, Microsoft foi, provavelmente, a primeira grande large corporation, o tech company, que começou a vender, né? A falar, a levar o pitch de transformação digital e mudança para a nuvem, para, enfim, para todo o ecossistema de empresas que eles atendiam. Eu estava lá naquele momento, eu acho que isso me ajudou e me estimulou a entender que uma grande revolução estava pela frente aí e me deixou um pouco motivado a explorar isso de uma maneira mais intensiva. Então, Francisco, tu pode compartilhar um pouco conosco as tuas impressões e experiências de ter trabalhado em grandes corporações e depois adentrar no mundo das startups? Claro. Primeiro que eu queria falar que, para mim, a escola e a oportunidade de ter trabalhado em grandes corporações, eu sinto como um privilégio. Principalmente porque eu acho que me deu uma base muito sólida, muito forte de governança de processos comerciais, de compromisso com a assertividade de metas e com o desenvolvimento de negócios. Eu falaria de muita assertividade sobre os compromissos profissionais que cada profissional assume como resultado do mês, como resultado de trimestre e de muita colaboração entre áreas. E essa palavra é um pouco precisa de explicação, né? A palavra, tem uma palavra em inglês, tricky, né? Um pouco, pode ser interpretada de duas maneiras, né? Porque, de alguma maneira, pode-se entender que empresas muito grandes têm pouca colaboração, mas também nesse tipo de empresas grandes, que são muito grandes, de fato, ninguém consegue fazer nada sozinho. Então, você constantemente precisa de outra área, de outro departamento, vamos falar assim, do sentido mais tradicional da palavra, né? Então, me deu um entendimento do trabalho colaborativo e construtivo, que, para mim, foi muito importante para o desenvolvimento profissional. Então, para mim, isso foi um privilégio e uma grande escola. Eu acho que essa é uma base que me permitiu, a partir desse momento, captar todos os benefícios de empresas de tecnologia ou de startups ou de empresas que, talvez, consigam se meger e avançar com uma velocidade, naturalmente, mil vezes maior, por um motivo que a gente provavelmente vai discutir aqui ao longo dessa conversa, né? Mas, sem lugar a dúvidas, se eu não tivesse tido toda aquela experiência, hoje eu não seria o profissional que eu sou, atuando no segmento de startups, na empresa de tecnologia, sobre empreendedorismo. E você considera, Francisco, assim, que as grandes companhias, elas são engessadas, os processos, os procedimentos? Eu não acho justo, porque eu acho que falar de engessado tem um biais muito negativo, né? Então, pareceria que estamos indicando uma empresa que não seria bem-sucedida. E estamos falando de empresas que têm maior valuation do mercado, que estão aí há décadas atuando, se reinventando e sendo bem-sucedidas. Então, não sei se a palavra é mais engessada. O que eu falaria é que são empresas que têm uma governança muito rígida, que não dá para pular. Tem passo por passo que não dá para evitar, que quando você conhece a regra do jogo, os processos, e você atua conforme, você consiga também avançar. Mas eu mencionei empresas nas quais eu trabalhei, Microsoft, que provavelmente é uma das empresas que continuam sendo as mais inovadoras do mundo. Sim, líder, né? E está transformando, e continua sendo líder, e recentemente bateu a maior valuation, a empresa com maior valuation da terra. Então, assim, não há como falar que são empresas engessadas, ou que pecam em inovação. Apenas tem processos. Eu falaria, tem mais stakeholders que precisam ser envolvidos e alinhados para seus processos de inovação. É uma ação de regra do jogo. Sim, porque normalmente, não que é uma regra, né? Mas é muito comum, quanto maior a corporação, ela tende a ser de capital aberto. Então, você tem todo aquele relacionamento com os acionistas, investidores. Então, isso pode acabar tirando uma liberdade. Eu te faço essa provocação, porque a gente escuta muito no mercado falar assim, as startups, elas conseguem correr à frente, elas são mais rápidas, porque elas não têm tantos esses processos, procedimentos, e a grande maioria não tem capital aberto, não tem todo aquele relacionamento com o acionista, né? Então, por isso que eu te fiz essa provocação. Sim, da maneira que eu explico isso, o análise que eu faço é um aprocho um pouco diferente. Não necessariamente uma empresa grande, uma empresa lenta. Novamente, eu falei agora, a gente não pode falar que Facebook, que Apple, que Microsoft, são empresas necessariamente lentas. Tem sua governança, naturalmente, e, aliás, provavelmente são desejos de trabalho de 90% dos profissionais do mercado, né? E eu acho que o que acontece é que a disponibilidade ao risco, o risco é diferente em uma grande empresa, em um big corp, de uma pequena empresa, de uma startup. Com empresas grandes, é muito mais a perder se alguma coisa não dar certo. Desde o ponto de vista da reputação de marca, do ponto de vista do impacto financeiro, naturalmente, né? Porque, geralmente, o investimento é feito muito maior. Então, apenas eu acho que o aprocho correto é entender a aversão ao risco. Startups não têm nada a perder, não têm muito pouco a perder. Por isso, tem a sensação de que consiga ser muito mais rápido. No dia a dia, a realidade é que também tem menos stakeholders para alinhar. Tem uma startup, um founder, dois, três, quatro pessoas sentam em uma mesa, uma decisão e saem de adiante. É tão rápido assim um processo de decisão em uma big corp? Provavelmente não, mas também não acho que só pelo fato de ser grande e lenta. O único que eu gosto de falar, eu sempre dou esse exemplo, eu não vou falar o nome, naturalmente, mas eu ouvi de alguém que trabalhava numa grande instituição financeira brasileira, que estava começando esse processo de transformação digital, e eu ouvi que tinha um comitê de inovação. Então, os projetos de inovação tinham que ser apresentados para aprovação no comitê de inovação. Isso, sim, eu acho que talvez seja uma contradição, né? Porque você tenta empoderar times para propor inovações, mas tem, talvez, no sentido mais tradicional da palavra, um comitê para decidir onde inovar ou onde inovar. Aí, talvez, se essa empresa esteja um pouco encheçada, né? Mas eu acho que esse é um aprocho que faz mais sentido para mim. E, Francisco, conta para a gente um pouco da tua trajetória, um pouco mais sobre a tua trajetória no mercado tech. Você já tem mais de 20 anos aí, né? de atuação no mercado tech. Então, conta para nós como é que foi as tuas passagens por empresas de grande expressão. Você falou da Microsoft, mas a gente sabe também que teve aí Uber, teve Facebook, que agora é meta, teve a Solfácil, e agora é a Clara, né? Então, conta para a gente um pouco mais como é que foi em cada uma delas. Claro, não, vamos lá. O mais importante é que sou muito grato pelas oportunidades que tive em cada momento da minha carreira. E tive experiências de empresas super tradicionais, verticalizadas, como Sony, empresa japonesa. Nesse momento, estava também pela primeira vez com um CEO. Eu peguei o último CEO japonês para a passagem para o primeiro CEO, não um japonês, que era um inglês, que via de produção de conteúdo, né? Lembrando que a Sony é uma empresa de eletrônicos, mas também tem Sony Music, Sony Pictures. E estava tentando fazer com que o fato de ser produtora de conteúdo servisse de alabanca também para o negócio de devices, né? Sim. Então, foi um momento muito interessante, né? Então, desde empresas super tradicionais, super hierárquicas, de fato, eu estive na empresa em um momento no qual algumas posições eram necessariamente japoneses, expatriados. Então, nas operações, tinha algumas posições que eram expatriadas, e ao longo dos anos em que estive, eu mesmo tive o privilégio de poder sentar em cadeiras que até aquele momento não tinham, só podiam ser japoneses. Então, foi uma mudança de cultura muito grande. Passei depois para a Microsoft, cultura americana completamente oposta à japonesa, cultura de scorecard, de muita transparência sobre o que você prometeu, o que você entregou, se não entregou, qual é a correção do erro, né? Como você se compromete e quando vai fazer. Então, com muita, muita repensa. E essa mudança de CEO que falei, Satya Nadella, que foi o primeiro que trouxe uma visão dentro das empresas, de um conceito que você está absolutamente trilhado, distribuído, e todo mundo fala, que é aquele conceito de Growth Mindset. Não sei se você sabe da história. Satya Nadella, ele pessoalmente tinha leído o livro da Carol Dweck, aquela autora, né, daquele livro, e ele foi o primeiro que levou esse conceito para o mundo corporativo, né? Então, o Growth Mindset versus o Fixed Mindset. Então, foi um momento de transformação cultural muito importante, tanto nos negócios, mas a Microsoft era uma empresa fechada, queria que Office só funcionasse no ecossistema Windows, que não funcionasse no Apple. Era também muito agressiva enquanto resultados. Tem vídeos no YouTube lá, é só entrar aí, das convenções de vendas, que entrava o Steve Ballmer, que era o CEO, gritando, é, quanto vamos a fazer? Talvez um pouco mais de estilo, tradicionalmente identificado aqui com Unbabies, Unbabies antigas, né, aqui no Brasil. E transicionou para um CEO focado nessa mentalidade de crescimento, de aprendizagem contínua, de impacto no meu trabalho, de impacto nos outros, de impacto no ecossistema também, e abriu todas as propriedades de Windows e da Microsoft para o mundo. Então, se vocês lembram, tem um momento icônico que falava Microsoft loved Linux, né, Linux era o maior competidor, era gratuito, como é possível que é gratuito? E abriu para Linux, e começou a colaborar com os deles de Linux, e abriu Office for Apple, for iPad, que até esse então não existia, e começou a monetizar a base instalada de iPad também. Então, mudança, uma mudança cultural muito grande. Por que que falo isso? Porque não acho que existe apenas um tipo de Big Corporation, existem diferentes tipos de Big Corporation, sim? Depois fui para Whirpool, fui responsável pelo negócio na América Latina da KitchenAid, uma empresa super tradicional, e aí que foi o meu primeiro choque, mudança, falaria, cultural muito grande, porque... Mais do que o modelo japonês para o modelo americano? Foi, mas o próximo, por que? Vou te dar um exemplo. Eu liderava um negócio de Small Appliances, basicamente, o produto icônico de Small Appliances dentro da KitchenAid é aquela batedeira de ferro fundido, pestada, que pesa uns 10 quilos. Sim. Linda, produto icônico de desenho, que fica as mostras, todo mundo deixa no balcão da cozinha, provavelmente escolheu uma cor específica que gostava. Esse produto tem aproximadamente 100 anos, 100 anos, sem muita mudança. não é um produto com chips dentro, é um produto mecânico, naturalmente, que foi evoluindo, mas o desenho praticamente é o mesmo durante os últimos 100 anos. E eu tive a oportunidade de sair, de fazer o último lançamento que o nosso time fez foi o modelo de aniversário de 100 anos de lançamento da Stand Mixers, que é esse modelo. E eu fui para a Uber, que é uma empresa que ainda não tinha feito 10 anos de vida. então o que eu brinco e eu estava dando esse exemplo, foi sair de uma empresa que comemorava 100 anos, um produto de fato que fazia 100 anos para uma empresa que ainda não tinha feito 10 anos. E aí foi o momento que minha cabeça explodiu. Minha cabeça explodiu por completo. Porque eu me juntei o time da Uber no Brasil para liderar a expansão da Uber Eats e Uber Eats era uma startup dentro da Uber. Uber Rides, que a parte de compartilhamento de carona iniciou, hoje de mobilidade urbana, muito grande, já com footprint global, a Uber Eats estava começando. Então, estava talvez em 20 cidades e um ano depois estávamos em 150 cidades. Só para entender o tamanho da velocidade. E isso foi o momento da minha carreira no qual eu entendi e eu vivencié o processo de Blitzkilling, que é vamos crescer sem pensar necessariamente no melhor processo, colocando pessoas para fazer coisas e apertando botões na mão e lançando produtos que ainda não estejam prontos em MVP e corrigindo o mais rápido possível, testando o Product Market Fit desse produto e corrigindo nas próximas semanas e nos próximos meses na velocidade que a gente conseguir tendo múltiplos de crescimento gigantesco. Esse é um processo de Blitzkilling. Tem até um livro chamado Blitzkilling que descreve esse processo. Explodiu a minha cabeça. Isso, para mim, se foi, de fato, um mundo completamente oposto da velocidade da governança, dos alinhamentos dos quais eu estava acostumado a falar, a convivir e a trabalhar. A segunda grande mudança cultural que eu tive nessa empresa, que eu tive na Uber, foi a primeira vez que eu vi salas de reunião com todas as pessoas participando. Quem estava na sala estava falando, estava contribuindo e tinha algum motivo para estar na sala. Falava com uma autoridade que, para mim, era impressionante e que não era uma autoridade dada por hierarquia. Essa outra mudança é muito grande. Não tem título, não tem cargo. Muito se fala hoje, até muitos falam horizontal. tem muitas redes hoje na internet, rede, rede, rede daquilo. É que não acho que alguém está se colocando em uma posição que não existe. É que as startups trazeram uma cultura no qual os cargos já não faziam, não tinha mais necessidade de colocar cargos. Ninguém tinha necessidade de se chamar de diretor, de se chamar de vice-presidente, de se chamar de gerente junior, gerente... Eu lembro, eu fiz uma carreira corporativa no qual, um belo dia, eu fui promovido na Microsoft de diretor para senhor diretor. Alguém pensa em uma startup o que significa ser promovido diretor para senhor diretor? Não, provavelmente meu escopo não mudou, eu continuo exatamente com o mesmo escopo. Sim. Apenas que pelo processo de promoção lá e tudo, eu parei de ser diretor e passei a ser senhor diretor. Então, eu acho que essa quantia de heads que a gente vê hoje no LinkedIn, não é as pessoas com dificuldade de descrever qual que é sua posição ou pessoa se apropriando de um cargo, é que, de fato, hoje em dia temos muitas startups para as quais as nomenclaturas dos cargos tradicionais, desde o nascimento da empresa já não fazia mais sentido. Sim. E isso, para mim, estava nessa reunião na qual um monte de pessoas estavam independentemente da posição do escopo e todos falando com um conhecimento da causa e eu talvez sem saber que existia o tal síndrome de impostor que hoje se fala muito, eu passei. Primeira semana eu participei das reuniões que falei não é possível o que eu estou fazendo aqui. E eu falava, as pessoas falavam com uma propriedade do negócio e falavam, há quanto tempo você está na Uber? Ah, estou a um mês. Estou a 45 dias. Não é possível. Não é possível que essa pessoa chegou a 45 dias aqui. Então, o que eu acho também que startups têm esse empoderamento de, é uma mistura de empoderamento com responsabilidade da pessoa, com esse ownership da pessoa de, se está na reunião está por um motivo e é responsável por alguma coisa e fala exatamente com a mesma autoridade de qualquer outra que estiver na sala lá. Isso para mim foi uma mudança extraordinária e explodiu na cabeça. Sim. Essa capacidade de crescer negócios, de impactar tão rapidamente e sentir o impacto no negócio para mim explodiu na cabeça. Sim, eu imagino que devia ser uma sensação de construir o avião voando. Total. Total. E novamente, eu acho que a maior alavanca para isso acontecer é não penalizar ninguém pelos cerros. Sim. Ter uma elasticidade, uma, assim, a gente sabe que vai errar. o importante é não errar ter um risco minimamente gerenciado, não errar duas vezes ou continuamente sobre o mesmo ponto e ter um diagnóstico do erro muito rápido e uma correção do erro muito rápido, basicamente. E, Francisco, como faz para a gente gerenciar as pessoas, motivar até o time diante desses impactos? Eu imagino também que não só tu explodiu a cabeça, mas muitas pessoas quando chegam para trabalhar em uma startup, em uma empresa de tecnologia, acabam passando por isso também. E, como tu falaste, tu também sempre esteve em posições que envolviam isso também, envolviam o crescimento da empresa também envolve a questão da equipe. Então, conta para a gente que desafio é esse. Primeiro, eu tenho duas grandes paixões profissionais na minha vida. A primeira é eu sou convencido que a tecnologia transforma o mundo. A tecnologia no sentido mais amplo da palavra. Melhora o nosso dia a dia, muda modelos de negócios, transforma indústrias, cria valor. Minha grande paixão é entender como a tecnologia de fato transforma negócios, vidas e o mundo no final do dia. E o segundo é uma grande paixão como pessoas, como motor das empresas. Então, eu brinco que todas as empresas têm o mesmo problema. Nenhuma empresa tem a quantidade de recursos que gostaria de ter. E por recursos, entenda-se quantidades de headcount, quantidades de dinheiro para investir, quantidades de tempo. o único que diferencia uma empresa de outra são as pessoas. Basicamente. Então, é importantíssimo entender as pessoas desse contexto de empresas, seja, tecnologias, seja, em startups. Eu acho que os ciclos de uma startup são muito mais curtos em todo sentido. Os ciclos de avaliação de resultados são muito mais curtos. Os ciclos de desenvolvimento de carreira e de evolução de carreira são mais curtos porque geralmente o profissional assim o demanda. Ele precisa entender em ciclos muito mais curtos o que está acontecendo, quais são os seus próximos passos, que impacto ele criou. Eu lembro quando eu estava na Sony, 2000 e, não sei, acho que 11, 12, 13, os ciclos de movimentação eram de três anos. Sim, sim. Era absolutamente normal você ser promovido, falar, beleza, agora três anos nessa posição, construo, construo o meu impacto, mostro o meu valor, transformo esse negócio. Final do ano 2 começo a mapear para onde eu quero ir, construo aí o próximo movimento. Entre dois anos e meio, três anos, eu só me movimentar para o próximo passo. Hoje não existe, não existe esse timing, mas em empresas de tecnologia ou em startups, os ciclos são muito mais rápidos. Sim. Tem que se referir a isso como um problema, a ansiedade do profissional de se movimentar muito rápido, para mim não é um problema, para mim é um fato e a gente tem que aprender a lidar com esse fato. Então tem que ter um acordo ou um de acordo entre líder e liderado, entre qual que é o impacto que tem que ser criado, como que se mide o sucesso, quando que vamos medir o sucesso e o que poderia ser eventualmente os próximos passos. E entender que é carreira, eu falo sempre isso com meus chines, o que é carreira? Carreira é ter um novo cargo, eu falei agora há pouco que talvez os cargos não façam muito sentido. Carreira pode ser ter um novo cargo, carreira pode ser ganhar mais dinheiro, carreira pode ser ampliar meu escopo, carreira pode ser ter reconhecimento, ser publicamente reconhecido pelo impacto e pelo valor que eu gerei para a empresa. Eu acho que a combinação de tudo isso é como a gente hoje consiga pensar em, de fato, ter os melhores talentos nas melhores empresas, um conceito que eu gosto muito de falar, que é densidade de talento. Empresas bem sucedidas são aquelas que conseguem ter muitos bons, que conseguem ter times enjuntos, no bom sentido da palavra, não pequenos, mas times enjuntos com uma densidade de talentos altíssima. E para isso, todas as coisas que eu falei têm que acontecer, naturalmente. Sim. Sabe, Francisco, que na tua fala anterior ali, da tua experiência no Uber, onde todo mundo que estava na sala tinha algo a contribuir, a minha experiência como advogada que presta consultoria para a empresa de tecnologia, porque aqui no Silva Lopes a gente atende tanto a startup quanto uma big tech. então eu acho, às vezes, eu vejo uma grande diferença quando eu vou, eu trabalho, a minha área é o tributário. Então, uma startup tem alguma questão tributária, ou vai receber um investimento, ou recebeu, ou está se reestruturando, ou está com uma dúvida de produto, e aí a gente marca uma reunião, a gente faz o estudo, marca uma reunião, vem, aparece uma pessoa, ou duas, que é aquela responsável por sugar o meu conhecimento e disseminar dentro da empresa. É engraçado que quando eu vou atender uma big tech, vem todo o setor fiscal falar comigo. E não faz muito... A pergunta é, a pergunta é, todas aquelas pessoas tiveram algo para contribuir naquela reunião? Exatamente. Todas conversaram, todas falaram. Lembra que eu falei o exemplo contrário da minha primeira experiência na Uber, né? Isso. Provavelmente não, provavelmente é uma coisa de, sabe, todo mundo participa de alguma maneira e vai na reunião. Mas sim, é uma situação que eu consigo imaginar do que você está falando. Isso, exatamente. Não faz muito tempo eu atendi uma empresa, é uma big tech até, mas ela recém tinha sido adquirida por uma outra empresa grande, americana, listada em bolsa. E aí eu achei muito cômico porque veio todo o setor fiscal da empresa, que é a nossa cliente, todo o setor fiscal da empresa que tinha adquirido ela. Então, na sala tinha umas 20 pessoas e do lado do Silva Lopes só tinha eu. E aí eles falaram, ah, só tu vai vir? Aí eu, sim, era o que é que o Silva Lopes é uma startup, só tem uma pessoa que vai vir aqui. Onde, seja, o ROI da pessoa tem que ser muito grande. E às vezes eu vejo um pouco dessa diferença quando eu vou atender. Então, quando tu comentou essa tua experiência na Uber, ele me remeteu muito a isso. Mas, novamente, eu queria só deixar claro, não acho que tem um lado ruim ou um lado bom, não tem certo ou errado. É diferente. Governanças de risco, governanças de negócios, decisões divididas em stakeholders de maneira diferente. Realmente, e cada empresa tem um mérito da maneira que trabalha, naturalmente. E assim, Francisco, aqui na tua carreira, depois da Uber, tu foi para o Facebook, e aí foi Salfácio, e agora está na Clara. na Clara. Isso. Foi a tua primeira experiência aqui com o Fintechs? Não, a Salfácio é uma Fintech também. A Salfácio é uma marca que talvez não é tão conhecida, porque é uma empresa B2B2C, não é uma empresa que faz mídia pública, é uma empresa que trabalha, vou contar agora um pouquinho, mas talvez não conhecia, mas é uma Fintech. mas deixa eu falar primeiro da minha passagem pela meta, ou pela Facebook na época. Tive o privilégio, privilégio, de trabalhar também no Facebook, então, quando eu penso no privilégio, poder trabalhar em empresas como Microsoft, Facebook, Uber, e também algumas mais tradicionais como o Whirlpool, como o Sony também, um privilégio gigantesco. Mas eu também tive a, vou falar assim, a falta de sorte de ter trabalhado no Facebook durante a pandemia. Sim. Então, eu fui remoto, eu entrei remoto e saí remoto. Sim. Do Facebook. A gente tem que esquecer o que foi nossa vida lá durante a pandemia, a gente virou a página muito rápido. Isso. Mas foi uma experiência na qual eu não tive o privilégio de conhecer o dia a dia, de ver toda essa parte tão legal dessas empresas, de tecnologia também, né? Assim, o que me, assim, eu, pessoalmente, não consegui me conectar. Literalmente. Imagina que estava 100% de pandemia trabalhando, trabalhando na baranda da suíte do meu quarto, basicamente. E foi nesse momento que eu decidi que queria voltar para a startup. Talvez, se eu tivesse estado presencial, minha conexão teria sido diferente com o Facebook. Mas eu decidi voltar para a startup e aí fui para a Solfácil. O que é a Solfácil? A Solfácil é uma fintech que financia projetos de energia solar, principalmente de pequeno porte. Então, o que se chama GED, geração distribuída, que é as placas solares no teto do local de consumo. Então, basicamente, é uma residência com as placas no teto que geram energia para o consumo no local. O Fábio Carrara, que é um gênio, que é o founder, o CEO, ele tem uma carreira talvez muito tradicional de MBA em Stanford, com a possibilidade de ir para o mercado financeiro. Mas ele falou que o mundo não vai dar certo se a energia solar não tiver um papel importante na nossa vida. O mundo vai acabar. E ele decidiu que em lugar de ir para o mercado financeiro a ganhar dinheiro, como a maioria dos seus colegas lá do MBA, alguma coisa a energia solar iria fazer. Ele começou a investigar, teve essas tesis e primeiro ele decidiu montar um integrador. Quem que é um integrador? Um integrador é aquele profissional que vai na casa do cliente, que dimensiona e desenha o produto e instala o produto lá na residência. E o que ele queria, naturalmente, com uma ambição gigantesca foi eu vou ser o maior instalador do Brasil. Eu vou, ainda não tinha muitos na época, eu acho que ele começou em 2019, 2018, ele falou eu vou ser as casas-bahias dos instaladores, vou ter presença nacional, vou consolidar esse segmento e vou instalar no Brasil todo. Às vezes vocês têm boas ideias em timing errado, né? Então, nesse momento, os equipamentos eram muito caros, não tinha muito profissional disponível para fazer a instalação e ele falou, ele fala que os amigos dele ganhavam dinheiro lá no mercado financeiro e ele vendia dois, três projetos por ano e ele, engenheiro de formação, ele instalando lá, sujando a roupa, machucando as mãos fazendo a instalação. e aí ele entendeu que nunca iria ter, nunca seria possível fazer uma consolidação desse segmento porque poderia muito local, ninguém pode ter time próprio no Brasil inteiro para fazer uma instalação. E também, é um canal que é muito fácil de ser dominado, controlado, no bom sentido da palavra. É muito difícil que alguém seja dono do canal. porque esse profissional que vai lá instalar em uma cidade remota, na verdade, ele mesmo pode vender o projeto depois. O Tony pode instalar lá, que era um terceirizado, e falar, oh, João, amanhã, se você tem um amigo, em lugar de ligar para essa empresa, me liga que eu instalo para você mais barato. Então, depende muito da mão de obra. E aí ele teve a genialidade de falar, a grande alavanca desse segmento vai ser o financiamento, não vai ser a instalação. Por quê? Porque o ticket médio custa em torno de 30 mil reais, quantas famílias no Brasil tem o limite de crédito disponível de 30 mil reais ou muito menos 30 mil reais disponível, nem sequer o limite no cartão de crédito de 30 mil reais. Acho que o limite médio do cartão de crédito, você sabe, no Brasil, é 1.400 reais. É muito baixo, realmente. E aí ele falou, a tese da sua fase foi, vamos fazer uma fintech para financiar projetos de energia solar, onde nós entendemos que se pudermos oferecer uma parcela, que é o primeiro momento seja igual ou mais barata que a conta de luz que o usuário pagava, ele poderia pagar. Sim. Mas com duas coisas mais que teriam que acontecer ao mesmo tempo. Primeiro, no momento de apagar uma parcela, ele não tem por que pagar mais a conta de luz, isso significa que o projeto tem que estar instalado, bem instalado, gerando energia para ele não ter que consumir ainda a energia da rede, e segundo, o projeto tem que ter uma qualidade boa, porque se o projeto começar a funcionar e seis meses depois parar de funcionar, ele vai voltar a pagar a conta de luz e ele vai precisar continuar pagando a minha parcela de financiamento e não vai poder fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, a tese dele é, eu vou validar se o projeto está bem dimensionado, vou homologar instaladores de uma qualidade boa para instalar o projeto e eu vou dar um prazo suficientemente longo para que a primeira parcela já seja igual ou menor do que a parcela da conta de luz. Se tudo isso acontecer, eu tenho um modelo de negócio muito bom e a sua fase eu tenho uma jornada de investimento muito, muito alto, a CREC foi 130 milhões de dólares, uma rodada muito, muito grande. Nomes importantes do CapTable como SoftBank, OID, Valor e está hoje lá super bem sucedido, evoluiu para o meu ecossistema, então além de vender financiamento, vender equipamentos também, então começou com o Marketplace e depois derivou, pivotou para o modelo de negócios de 1P onde vende fortes equipamentos e vende também serviços como seguros, então monetiza de fato toda essa base de profissionais que fazem a instalação. E Francisco, para a gente encaminhar aqui o nosso papo para o encerramento, nós ficaríamos muito tempo aqui ainda conversando, mas a gente tem que cumprir aqui o nosso horário tanto com você quanto com o pessoal que edita o episódio e também com os nossos ouvintes, que estão acostumados a ouvir 40, 50 minutos, que dicas você daria para quem quer fazer essa transição de carreira? Primeiro é... A primeira dica mais importante para mim é siga a tua paixão. Ninguém consegue ser feliz se não trabalha em algo que de fato desperta aquela paixão, aquela felicidade dia a dia. Não significa trabalhar muito pouco, geralmente a paixão vem trabalhando muito, mas com um prazer de encarar o desafio da melhor maneira possível e de entender que quando a gente para, olha para trás e ver onde a gente deixou nosso impacto lá atrás e o que a gente construiu, a gente sente um privilégio diante. Então, primeiro, siga a sua paixão. Segundo é trabalhar em empresas de tecnologia, em startups, ou a maneira de chegar em empresas de tecnologia em startups, geralmente é da maneira mais digital possível. Todas as vagas estão postadas no LinkedIn, a maioria das empresas não usam recrutadores, não usam, assim, não pensam naquela figura necessariamente no Headhunter. Tem que forçar a nossa vida e a nossa presença digital. Hoje está no mundo digital, está no LinkedIn, absolutamente todas as empresas de startups, de tecnologia, postam as vagas no LinkedIn, procurem, aprendam quem a empresa faz, tem que estar preparados. Eu acho que o mais importante quando você for para uma entrevista, saiba o que a empresa faz, entenda minimamente qual que é o modelo de negócios, entenda ou tente entender quais são os desafios que essa empresa, hoje tem muita informação disponível. Os funders geralmente participaram de eventos que estão gravados ou de podcasts, tem muita informação da empresa disponível. Então, eu acho que esse preparo é importante. Você lembra que eu dei aquele exemplo da Uber, de pessoas que falavam com uma propriedade que eu achei que estavam há anos na empresa e tinham 30 dias de trabalho. Então, se prepare, estude, eu acho que isso é minimamente importante. Mas, além de tudo, é importante achar uma conexão com a empresa. E não falo do propósito da maneira mais... Todo mundo fala de propósito, talvez, hoje em dia se fala de propósito de uma maneira um pouco até leviana, né? Todo mundo fala de propósito, a geração mais jovem. Eu brinco que eu sou, eu não sou, eu não sou um milênio, obviamente, por uma questão de idade, né? Eu tenho já 50 anos, mas eu falo que sou um senhor milênio, porque eu também tenho propósito, né? Eu também quero trabalhar com propósito. O propósito faz parte do dia a dia de todos nós. Mas, além do propósito, é legal se identificar, é legal você entender que alguma coisa da empresa tem a ver com você. Pode ser na indústria onde atua, onde atua, pode ser um modelo de negócio que estão transformando, pode ser as oportunidades que te dão para, enfim, para te desenvolver, mas essa conexão para mim é importante. Eu não consigo enxergar hoje uma startup com essa tecnologia onde as pessoas trabalham sem conexão. Com essa mensagem do Francisco, a gente vai encerrando aqui o nosso episódio. Francisco, a gente quer te agradecer muito, com certeza, nossos ouvintes tiveram muitos insights aqui ao longo do nosso papo. Deixar o espaço, então, para você fazer essas considerações finais, também deixar os contatos da Clara também. Claro. Fica aqui o convite para vocês conheceram a Clara. A Clara é a maior plataforma, ecossistema de gestão de despesas e pagos corporativos na América Latina. Temos operações no Brasil, na Colômbia, no México, mais de quase 15 mil clientes na América Latina, mais de 4 mil no Brasil, todo tipo de empresas, de grandes corporações, empresas de porte médio e de porte um pouco menor também. Nós, basicamente, damos uma linha de crédito global para a empresa, acessamos a nossa plataforma, a empresa emite a quantidade de cartões de crédito corporativos que quiser, a gente fala que ajuda a digitalizar as despesas, então, começa a passar todas as despesas corporativas através da nossa plataforma, acompanhamento em tempo real, prestação de contas instantânea, o usuário também via aplicativo passa o reporte instantâneo da despesa que está fazendo, pagamento dos serviços de software e de inscrição, de despesas de representação, operação de loja, pagamento dos fornecedores, tudo isso pode ser feito através da nossa plataforma, redução de burocracia, aumento de controle e aumento de eficácia. E, recentemente, a gente lançou a Clara Conta, que é uma conta digital também, com um grande diferencial, e o grande diferencial é que todo saldo disponível na conta diariamente tem um retorno de 110% do CDI líquido, isso é um retorno muito, muito, muito grande. Então, o que a gente quer é que o nosso cliente utiliza, de fato, a plataforma de Clara para pagar, seja com cartão de crédito, seja com TED, seja com boleto, e todo o dinheiro que circula aqui em Clara Conta gera um ganho financeiro muito importante para o cliente. Então, se você hoje tem pagamento que está fazendo, enfim, fora de nossa plataforma, saiba que estaria saindo, você teria uma eficiência financeira muito mais grande se fizeram através da Clara, fique aqui com o Vici. E o Estono LinkedIn é a rede onde eu sou muito mais ativo, Francisco Simons, linkedin.com barra Francisco Simons. Feliz de me conectar com quem quiser e eu sempre aloco um pouquinho do meu tempo para, enfim, para conversar com novos talentos, pessoas em início de carreira. Fique à vontade se tiver uma dúvida ou precisar alguma ajuda em me contactar, que vou tentar estar disponível para todo aquele que precisar. Muito obrigada novamente, Francisco. Dani, muito obrigada pela companhia. Eu que agradeço. e aos nossos ouvintes e quem está nos assistindo no YouTube também. Muito obrigada pela companhia em mais um episódio e até o próximo.